Nós falamos muito sobre os crimes ambientais, aqui as ações que acontecem, tanto pela Guarda Municipal, aliás, falamos nessa semana sobre o uso de drones, e tem também o combate que é feito pela Polícia Militar Ambiental. Aliás, todo mundo sabe quais são as regras e os cuidados que devem ser tomados em relação ao período de Piracema, que já começou e vai até fevereiro do ano que vem. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Salso Quinga. Pois é, Quinga, apesar de a gente anunciar, alertar, sempre tem aí depois as fiscalizações, prisões e muitas multas aplicadas. Boa noite. É isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você, ao nosso amigo internauta, ao nosso amigo telespectador. O período da Piracema, a reprodução dos peixes, teve início nesta terça-feira e segue até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Nesses meses, há restrições para a pesca em rios e lagos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, conforme a Instrução Normativa nº 25 barro 09. Está proibida a pesca para todas as categorias e modalidades nos seguintes locais. Nas alagoas marginais, há menos de 500 metros de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto. Até 1.500 metros a montante e ajustamento das barragens de reservatórios de empreendimento e de elétrico e de mecanismos de transposição de peixes. Até 1.500 metros a montante e ajustante das cachoeiras e corredeiras e demais locais previstos no artigo 3º da Instrução Normativa. Também estão proibidos a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de apirofilia. O uso de materiais perfurantes, tais como arpão, também abalete, fisga, bicheiro e lança. A utilização de animais aquáticos, inclusive peixes, camarões, caramujos, caranguejos, vivos ou mortos, inteiros ou em pedaços, para utilização como iscas, com exceção de peixes vivos de ocorrência natural da bacia hidrográfica. Oriundos de criações, acompanhados de nota fiscal ou nota de produtor e muitas outras regras. Tudo na nossa região. A Polícia Ambiental já iniciou as fiscalizações, Samuel Cintra. Pois é, importante, né? Claro que nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes relacionados à fiscalização, mas serve de alerta, mais uma vez, a informação aqui do JR23.